Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Este vídeo é um pronunciamento, um pronunciamento que paralisa as atividades as quais eu devia estar fazendo agora, porque este assunto não pode ser adiado. Eu peço por tudo que é mais sagrado que você assista esse vídeo até o final. Essas palavras vão envolver algumas pessoas do canal, entre elas Carla e Conceição, mas há todo um contexto que é necessário ser analisado. Eu estou neste momento me pronunciando depois que levantamentos errôneos por parte de algumas pessoas fizeram com que eu reunisse informações e, mais uma vez, trouxesse a vocês o esclarecimento mais preciso acerca de tudo que está acontecendo. Eu peço que também deixe o like nesse vídeo e, por favor, deixe a sua opinião. Esse canal é um canal democrático e as opiniões de vocês são sempre levadas em consideração. Pessoal, nos últimos dias eu tenho lido muitos comentários, inclusive até resenhas foram feitas envolvendo Carla, Conceição, envolvendo outras pessoas do nosso canal e isso tem me intrigado, porque alguns inscritos que nos acompanham têm deixado levar por palavras ou por intuições, na verdade, às vezes por achismo e têm fugido aqui do canal em busca de palavras, palavras em busca de afirmativas que são infundadas, que não existem. Eu sempre sou muito claro e objetivo nas minhas palavras. Apesar da pouca idade, eu preciso confessar a você que eu tenho pulso e eu tenho palavra para cumprir aquilo que nós determinamos. promover alguma coisa, prometer algo para 300 mil pessoas, você tem que ter cabeça e você tem que saber aonde é que você está pisando para poder fazer isso. O público que me acompanha, pelo qual eu tenho muito respeito e cuidado, não esperem de mim decepções. Eu sou o ser humano e eu vou errar, mas os erros, eles são milimetricamente pequenos. A gente não pode se dar ao luxo de vacilar ao extremo, então quanto a isso, fiquem tranquilos. Afinal de contas, vocês também fazem parte da construção e do desenvolvimento desse trabalho. Todas, todas, sem exceção, todas as atitudes tomadas por nós, levamos sempre em consideração a opinião e a vontade de todos vocês. O que aconteceu de tão grave, Elisio? O que está acontecendo que está te preocupando tanto? Olha, em primeiro lugar, existe um confronto, e eu já percebi isso, um confronto entre seguidores da família X e seguidores da família A. Existem pessoas que simpatizam mais com a família X e existem seguidores que simpatizam mais com a família A. E nisso não há problema algum. Todo mundo é livre para gostar mais de alguém ou para gostar menos da outra pessoa. Agora, o que eu peço, encarecidamente a vocês, é que não levantem possibilidades sem fundamento, possibilidades que não saíram da minha boca. O que eu disser a vocês é baseado em cálculo, em estudo, em possibilidades. Então, se eu disser algo, gente, vai ser desta maneira. Tenhamos paciência, tenhamos calma. Eu estou convicto de que a gente pode ir por aquele caminho, certo? A não ser que aquele lá de cima diga que a gente não pode ir por lá. E eu, prontamente, irei comunicar a vocês. O que está acontecendo? Tem um tema que está sendo bastante discutido. Eu peço a tua atenção neste momento, você que está me assistindo aí em qualquer parte do mundo. Existe um tema que está sendo levantado e que diz o seguinte. A Carla está sendo deixada para trás. Essas são afirmativas. Afirmativas nesse sentido, levantadas por outras pessoas. E, infelizmente, alguns inscritos estão caminhando nessa linha. Mal sabem que lá na frente tem um abismo, porque tal afirmação não vai levar a lugar nenhum, porque ela não existe. Eliseu, mas a casa da Carla, ela merece. A casa da Carla já devia estar sendo realizada, já devia estar em construção. A Carla já deveria estar sendo beneficiada. A Carla não está ganhando quase nada. Eu estou preocupado porque as famílias estão ganhando mais coisas. Calma. Calma e vamos por parte. Eu preciso primeiro te contar uma história e eu quero que você preste muita atenção em mim. Nem todo mundo sabe, mas a Carla, ela é acompanhada por mim em torno de 4 a 5 meses antes de fazer parte do canal. Porque, como eu sempre disse a vocês, nós trabalhamos com famílias nos bastidores. E eu não posso postar tudo o que a gente faz, porque senão o canal fica saturado de tanta informação. A Carla já vem sendo acompanhada em torno de 4 a 5 meses. Até se tornar uma família que a gente acompanha perante vocês dentro do canal. E nós chegamos na vida da Carla, se você quiser pesquisar o primeiro vídeo, principalmente para quem é novo, encontramos uma mulher, infelizmente, fragilizada, depressiva, sem orientação, sem base, sem estrutura, sem o mínimo necessário para viver com dignidade. E todo mundo acompanhou essa nossa chegada e o progresso que essa menina guerreira, que mora aqui, no meu coração, assim como todas as outras famílias, teve ao longo desse período que nós a conhecemos. Em questão de casa, que é algo que as pessoas levantam bastante, eu já falei dezenas de vezes e volto a repetir a vocês com muito carinho e respeito às pessoas que me acompanham. Aos amantes do trabalho e aos críticos, a casa da Carla vai sair, mas no momento certo. Eliseu, teve muita gente que se revoltou porque a casa, por exemplo, da Janaína, está sendo construída primeiro. Por que, Eliseu? É porque as pessoas estão esquecendo de analisar as prioridades. A gente não pode tomar decisão baseada na emoção. A gente precisa ter razão para decidir. Se você comparar e fazer um paralelo entre a família da Janaína e a família da Carla, você vai encontrar diferenças de estabilidade absurdas. Quando eu falo de estabilidade, eu estou falando de, por exemplo, observa de onde a Janaína saiu, observa onde a Carla mora, certo? Observa onde a Janaína está morando atualmente, que isso está custando para a gente. Observa onde a Carla está em uma casa cedida por uma pessoa de bom coração e de boa fé. Agora, cruza esses dados e analisa. Não é questão de merecer menos ou merecer mais. É questão de lógica, gente. É questão de lógica. Se a Janaína ficar um ano no aluguel, ela custa muito para a gente. Muito, mas muito mesmo. Vocês entendem? A Carla está em uma casa e esta casa é cedida. É gratuita para que ela cuide, certo? Então, assim, eu sempre gosto de analisar prioridades. Tudo na vida são prioridades. Você pega, por exemplo, o começo da história da Carla, uma menina totalmente, a vida, desequilibrada, sem chão, sem saber para onde ir. E você agora pega essa linha do tempo e observa quem é a Carla hoje. Tem seus problemas? Tem. Tem suas dificuldades? Tem. Tem suas necessidades? Tem. Porque ninguém tem a vida perfeita. Mas você percebe um progresso. Você percebe uma estabilidade. A Carla, hoje, para mim, é uma das famílias mais esforçadas. Que mais dão orgulho não só para mim, quanto para vocês que assistem também. Assim como as demais. Mas hoje é perceptível o esforço e a vontade de continuar lutando, de continuar vencendo, de continuar trazendo para dentro de casa o sustento. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu conheci a Carla, ela me ligou, me ligava chorando no telefone que não tinha nem arroz para dar para o sítio dela. E isso, não é vergonha dizer isso para vocês. Tá bom? Isso a Carla pode confirmar sem problema nenhum. E aí, o canal ainda era bem pequeno, o trabalho era pequeno. Nós somos pequenos ainda, porque grande é Deus. Mas, fazia ali uma vaquinha, uma coleta, juntava com um, juntava com outro. Comprávamos ali, duas cartelas de ovos, a morta dela, uma carne, um frango, quando dava, levava para ela. Hoje, gente, quando eu chego na casa dela, por essa luz que me ilumina todos os dias, a gente vai tomar café na casa dela? Sempre estamos visitando, mas nunca é necessário que você grave tudo o que faz. Eu chego na casa da Carla hoje, e a gente vai tomar café? Eu falo isso com muita propriedade. Carla, tem leite? Eu faço essas perguntas, que é para eu poder identificar mais ou menos como é que está o progresso em relação ao trabalho. Ela disse, tem. Eu olho para o hélito e balanço a cabeça, com um semblante assim de, nossa, que parabéns, que legal. Para quem não tinha o que comer, ter leite todos os dias, e você que é mãe vai me entender, é um avanço, é uma tranquilidade, principalmente para você que tem filhos. Eu olho para a Carla e pergunto, Carla, tem manteiga? E ela diz, tem. Tem açúcar? Tem. Agora, eu pergunto a vocês, de onde é que está vindo isso? É 100% o canal que está provendo com as ajudas das pessoas, ou é o esforço da Carla, que está em primeiro lugar na vida dela? Com todas as letras, eu respondo a vocês que é o esforço. O esforço. E é baseado nessa palavra, que eu venho te dizer nesse momento. Que o canal Elisão Silva TV, ele é um canal que visa, observa bem, desenvolver nas pessoas, que visa mostrar para elas que as mesmas têm potencial a ser explorado. O foco do nosso canal é mostrar para as famílias, observa bem essa palavra, essa afirmativa, que ela é a palavra-chave, é o foco. O objetivo principal do nosso canal é mostrar às pessoas que elas são capazes. Eu só posso mostrar para uma pessoa que ela é capaz, quando eu confio nela, a missão de fazer alguma coisa, sem eu estar diretamente ligado a um processo. Eu vou deixar mais fácil, para que todo mundo entenda. Elisão, está falando umas coisas que eu não estou entendendo nada. Calma, vamos lá. Quando eu condicionei a entrega da televisão da Carla, somente quando ela vendesse os lacinhos que chegaram para elas, vocês já acompanharam que teve uma pessoa que mandou uma caixinha de laços. E teve uma pessoa que não mora no Brasil, que ela fez uma... Praticamente ela doou já metade do valor da televisão. E já tem alguns meses isso. Só que eu expliquei para a pessoa, eu falei, olha, eu vou aplicar naquilo que for mais urgente para ela, naquilo que é o sonho, falei que era a televisão. E a pessoa, não, tudo bem, você decide aí. A televisão, galera, ela já está assegurada. A gente já tem para entregar a TV. Eu posso ir na loja agora, comprar e entregar. A Carla merece, Eliseu, sem sombra de dúvidas. Ela merece tudo. Mas, eu volto a repetir a vocês. Eu confio tanto na Carla, que se eu falasse para ela, Carla, vamos amanhã vender laranja lá no semáforo. Você topa? Ela vai falar para mim, topa. Então está aí o segredo da confiança. Entregar nas mãos de alguém o cajado, para que ele consiga atravessar as dificuldades sozinho. E eu fui criticado, né? Por incrível que pareça, eu fui criticado porque as pessoas... Eliseu, eu vejo as famílias aqui ganhando coisas, mas essa não está ganhando. Essa está ganhando mais. Essa está ganhando menos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, a maioria dos presentes, 50% da contrapartida é nossa. 50% são dos inscritos que sentem no coração de ajudar. Então, o nosso trabalho é uma coisa livre. Às vezes eu estou aqui de madrugada dormindo, 3 da manhã, um telefone toca, uma pessoa chorando. Eliseu, assistiu o vídeo com aquela mãe, com aqueles filhos. Eu quero fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Faz com que a minha ajuda chegue. Então, é uma coisa natural, um processo natural. O que que acontece? A questão da televisão da Carla, eu poderia simplesmente entregar e ponto final. Mas eu decidi mostrar para ela. Eu estou tentando, gente, ver onde é que a gente consegue levar a Carlinha. Eu quero que ela entenda o tanto que ela é capaz. Eu sei que às vezes parece que uma família está ganhando mais do que a outra, mas eu volto a repetir a vocês. Se quem me assiste decidir mandar, se 10 pessoas mandarem 10 presentes para a família A, os presentes são para ela, gente. Para a família A. Pronto. Vamos se alegrar também pela conquista da próxima família. Vamos se alegrar também pelos filhos daquela família que talvez você não curte muito. Porque também são seres humanos. Também merece. Todo mundo merece. Agora, quando a gente verifica que há um nível de desigualdade se formando ali, o canal faz a parte dele. A gente faz alguma coisa. É preciso ser justo. Eu vou acertar sempre? Não. Eu vou errar milhares de vezes. Porque eu não sou perfeito. E nem quero ser. Mas com a ajuda de vocês aí nos comentários, a gente sempre, sempre vai buscar fazer o melhor. Em relação à casa da Carla, Eliseu, muita gente está dizendo que a Carla está ficando para trás. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Realmente, a Carla está ficando para trás. Ela está ficando para trás não porque a gente está deixando de acompanhá-la, desistindo ou esquecendo. A Carla está ficando para trás porque ela está se desenvolvendo. Certo? E o Eliseu Silva TV, ele precisa ir de encontro às famílias mais vulneráveis no momento. Existe uma coisa chamada prioridade. Eu vou continuar seguindo essa linha. É claro, sem desmerecer os demais. É claro, sem deixar de cumprir coisas que nós plantamos lá atrás. Mas é necessário que todo mundo compreenda. Você que está me assistindo, que é mãe, você tem ali três filhos. Dois dos seus filhos, eles são bem de saúde. Dois dos seus filhos, eles vão bem na escola. Tem um terceiro filho, que ele vive doente, que ele tem baixa imunidade, que ele tem dificuldade na escola. O coração da mãe está voltado para os três. Ela vai dizer assim, eu amo os três igualmente, eu cuide de todo mundo igual. Mas na consciência dela, ela sabe aquele que está precisando mais no momento. Ela sabe e ela vai dar uma atenção especial ali. Mesmo que ela tente disfarçar para os outros não perceberem. Mas ela vai fazer alguma coisa nesse sentido ali, para auxiliar, para suprir ali, para ajudar na saúde, para suprir a dificuldade escolar. Então é assim que a gente faz. Quando chega caso novo, o Eliseu tem que correr para socorrer. Porque se eu não socorrer, eu já não durmo bem. A minha consciência não vai ficar tranquila. Mas automaticamente eu sei. E quando eu for buscar um caso novo, a Carlinha está na casa dela. A Carlinha tem alimentação. A Carlinha está protegida. A Carlinha tem acesso a gente. Então galera, nesse momento, eu quebro tudo isso que está se formando em relação a estar deixando alguém para trás. De fato, outras famílias estão na frente. Mas olha, ninguém substitui ninguém. Todo mundo é igual e vai receber o mesmo tratamento. A questão da casa da Carla, eu já expliquei para vocês como é que funciona aqui na minha cidade. Nós temos uma dificuldade muito grande, que é a questão de terreno. Nós passamos aí, eu creio que quase um mês procurando terreno para a Janaína. E quase que a gente não achava. Os terrenos aqui são terrenos caros. E tudo isso deve ser levado em consideração. Demora um certo tempo. A galera tem que entender também. Não é todo mundo, mas algumas pessoas que não estão em dúvida. Que a Carla, por ser mãe solo com duas crianças, ela não pode ir para qualquer lugar. Eu não posso pegar um terreno distante e colocá-la lá. Não posso. Eu tenho que pensar também no bem-estar dessa menina. Outra coisa. Eliseu, a casa da Carla precisa ser construída com urgência. Porque se a dona da casa pedir a casa, já era. Vai prejudicar ela. Gente, eu tenho um plano. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Se a dona da casa que está me assistindo, que está fazendo um belíssimo papel. Eu quero mandar um beijo muito especial para ela. A dona da casa que a Carla mora. Se ela pedir essa casa. A gente tem um plano. No dia seguinte. Está tranquilo. Então, fiquem que está tudo sob controle. Eu sei que vocês se preocupam. E é natural essa preocupação. Mas eu não quero, gente, que fiquem formando conceitos, informações, levantamentos, coisas que não existem. Esperem sempre um pronunciamento. Ou coloquem nos comentários a dúvida de vocês. Eu sempre falei nos vídeos que nenhuma outra casa vai ser construída. Nenhuma outra casa vai iniciar a construção primeiro, que é a da Carla. E eu mantenho a sua palavra até agora. E vou manter daqui para frente. Tá bom? Pode acontecer o seguinte. Casa da Carla inicia agora. Próxima semana já inicia outra. É assim. Mas a minha palavra, eu não volto atrás. Tá bom? Fiquem tranquilos o pessoal que gosta da Carla. Fiquem tranquilos o pessoal que gosta dos outros. Filhos das outras famílias, né? Eu vou até deixar de usar o termo personagem por orientação de vocês. E eu quero dizer a vocês que nós estamos trabalhando incansavelmente. Hoje eu tive que parar a parte da tarde para eu formular o que eu diria para vocês nesse momento para que a gente acabe rompendo todo esse levantamento de informações que não condiz com a realidade. Eu quero também agradecer a vocês que fazem parte da formação desse trabalho. Pedir mais paciência. Eu sei que está demorando. Pedir mais cautela. Pedir também mais sabedoria. Pedir mais extrema paciência. Para que entendam o Eliseu também. Assim como o Eliseu entende vocês. Eu leio todas as críticas. Tem gente que critica até se eu como nas casas das famílias. Dizendo que eu como demais. Tem uma mulher que colocou que eu como muito. Que está dando até febre nela. Me ver comendo tanto. Falei, meu Deus do céu. Se ela soubesse, que alegria poder confraternizar com essas famílias. Se ela sentisse 1% do que a gente sente. E a felicidade que as famílias têm em dividir o alimento conosco. Ela retiraria essas palavras e não falaria isso nunca mais. Então pessoal, olha. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Ninguém está sendo deixado para trás. Existem as prioridades que nós precisamos cumprir. Certo? Então é normal que uma família nova se achegue. Que as que já estão em andamento e que estão estabilizadas. Elas fiquem um pouco afastadas enquanto a gente cuida. Das outras. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo uma coisa para vocês. Eu não sou religioso não, gente. Não sou religioso. Eu não frequento igreja. Eu não sou pastor. Eu não frequento a igreja assiduamente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem uma passagem bíblica que ela é muito interessante. Ela dá certinho aqui para esse exemplo. Vamos amarrar esse exemplo agora. Olha só. Tem a parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas. E o pastor de ovelhas deixou 99 para ir atrás de uma que estava perdida. Então, essa parábola, ela se encaixa no trabalho. O ato do pastor ter deixado as 99 para trás não significa que ele abandonou o que está esquecendo. É porque na visão dele, aquela uma ovelha, ela precisava ser buscada, ser trazida de volta, colocada em um local seguro, colocada alimentação, ser colocada água, colocar ela novamente no convívio das outras, trazer a ela novamente a felicidade para que tudo corresse bem. Então, gente, eu quero neste momento dizer a vocês que todo tipo de crítica, todo tipo de comentário, eu levo em consideração. É tudo válido. Tá bom? Esse é o desabafo mais difícil para eu fazer. Porque eu não quero ficar fazendo esse tipo de coisa que a gente já mastigou bastante, eu já deixei bem claro. Gente, fiquem tranquilos. A casa da Carlinha está saindo. Estamos caçando o terreno. Daqui a pouco o terreno pode aparecer e a obra inicia. E aí? As pessoas que fizeram críticas pesadas. Como é que fica? Tá bom? Então, vamos ter paciência. Tem um caso novo que surgiu agora. Que é o caso da Cleidiane. Cleidiane, esse caso, ele precisa de atenção. Então, o Eliseu, ele vai cuidar dessa ovelha para trazer para perto das 99. É mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado pelo carinho. Assunto encerrado. Estamos entendidos. Tá bom? Eu quero que você expresse a sua opinião nesse vídeo. É muito importante. Tá? Se você me entendeu. Se você não entendeu. Se acha que eu estou equivocado. Se acha que eu estou certo. Coloca aí nos comentários. Tá? Aos resenheiros do Brasil. Que fazem resenha sobre o nosso trabalho. Deus proteja a vida de todos vocês. Um abraço. Tamo junto e misturado. Esse vídeo não tem edição. Não tem corte. Eu quis falar o que estava no meu coração. E é isso. Gente. Vamos aguardar os próximos episódios. Que grandes coisas o senhor fará. Valeu! Tchau. Tchau.